A garafa precisa do copo, o copo precisa da mesa E a mesa precisa de mim, e eu preciso da cerveja Igual a eu, precisa dela na minha vida Mas quando mais eu vou atrás, ela me pisa A jaqueira sim, se eu só sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nesta bagaça Quem eu quero, não me quer, quem me quer, não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero, não me quer, quem me quer, não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Igual a eu, quero ela na minha vida Mas quando mais eu vou atrás, ela me pisa A jaqueira sim, se eu só sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nesta bagaça Quem eu quero, não me quer, quem me quer, não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero, não me quer, quem me quer, não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero, não me quer, quem me quer, não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Igual a eu, quero ela na minha vida Mas quando mais eu vou atrás, ela me pisa A jaqueira sim, se eu só sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nesta bagaça Quem eu quero, não me quer, quem me quer, não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer